Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chegou o dia da gente falar sobre a distribuição Popo S Que vem chamando bastante atenção aí fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos Isso porque a System76, que é a empresa que desenvolve esse sistema É uma empresa norte-americana E você sabe como é que funcionam as coisas, né? Primeiro as coisas tecnológicas, tem que chamar atenção por lá Pra depois se espalhar pelo resto do mundo, muitas vezes Pelo menos pra brasileiro respeitar, né? Enfim, o Popo S é uma distro muito interessante que tem várias qualidades Pra você que não conhece o Popo S, a gente tem alguns vídeos sobre ele aqui no canal já Inclusive a gente tem uma entrevista com dois dos membros da empresa O fundador da empresa e um outro que na época era funcionário da empresa Hoje tá trabalhando de forma integral no Elementor OS Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir E lá eles contam um pouco do ideal do Popo S, do porquê ele foi criado Pra você que não conhece, o Popo S é uma distribuição baseada no Ubuntu E isso que nós vamos ver hoje é a versão baseada na versão mais recente do Ubuntu Que saiu aí, a versão 19.04 Por conta disso, existem muitas coisas que são semelhantes ao Ubuntu Ele também usa o Gnome, então toda aquela questão do core do Gnome O Gnome, otimizações e recursos que vem junto com o Gnome 3.32 Que acompanha essa versão da distro Estão inclusas também, eu não preciso repetir Também a gente tem o mesmo kernel do Ubuntu Então você vai ter basicamente o mesmo reconhecimento de hardware Com a diferença de que existem algumas pequenas implementações Pra alguns recursos bem interessantes que a gente vai falar daqui a pouco Isso que você tá vendo agora é o visual padrão do Popo S Então se você for comparar com o Ubuntu 19.04, por exemplo Você vai ver que aqui a gente tem um Gnome supostamente muito mais puro Pelo menos na questão de workflow, de como as coisas devem funcionar Mas isso é só uma questão visual porque existe realmente bastante diferença O Popo S também tem várias extensões, assim como o Ubuntu coloca Na verdade não são várias, o Ubuntu tem 3 Eu acho que o Popo S também deve ter umas 3 por padrão Você pode habilitar mais aí se você quiser Mas de fato existem modificações Só que em locais um pouco mais específicos O primeiro lugar que você vai ver é que o Popo S tem uma identidade visual meio que própria Ele tem essa coisa meio maker, meio oitentista até eu diria Com visual, eu não sei exatamente como categorizar Provavelmente existe um nome pra isso Mas é um retro vanguardista Digamos assim, inclusive utilizando as cores Se a gente abrir aqui o menu, você vai ver que tem uma série de aplicações Que eu já instalei aqui Mas por exemplo, o novo tema de ícones que eles estão utilizando Eu particularmente não gostei Ele tem um visual um pouco retrô, digamos assim Até parece meio 8, 16 bits, alguma coisa do tipo Com linhas marcadas e tal Eu percebi que vocês gostam quando eu comento sobre o design Então esse tipo de coisa chama atenção Você vê aqui no relógio, que tem os arquivos acessados recentemente Você vai ver que o próprio íconezinho do relógio Ele tem um visual um pouco mais retrô em relação ao que a gente consegue ver hoje Porém o resto do design da interface é muito mais material design Tem essa questão dos relevos, as coisas são mais flat em algumas circunstâncias O próprio tema, na verdade, é bem parecido com o do Ubuntu, o Yaro Mas tem algumas diferenças nas cores, no tom Esse tipo de coisa tem diferença E eu achei meio esquisito a cor Porque esse aqui é o wallpaper padrão, por exemplo Mas olha que engraçado, curioso, sei lá Fica uma pasta quando você cria aqui na área de trabalho Já que ela tem a mesma cor do fundo Eu achei meio esquisito, né? Obviamente você pode trocar os wallpapers Falando nisso, ele também traz uma coleção de wallpapers aqui Alguns que vêm do próprio projeto Gnome Outros são do Pop!OS especificamente Com o logo, eles têm esse lema do Libere o seu potencial, né? Unleash your potential E você tem outros wallpapers que estavam presentes na versão anterior Que também tem essa questão de retrofuturista Eu sei lá como eu explico isso aqui Mas eu acho que vendo você entende melhor, né? E esse tipo de coisa permanece desde a versão anterior O tema de ícones recebeu uma remodelagem Aqui na parte superior você tem algumas coisas que Por exemplo, essa mudança de ícones não me agradou muito Aqui, geralmente no Gnome você tem o ícone de Que é tipo um solzinho, né? Que indica o brilho Então quando você regula essa parte Você muda o brilho da tela E ter esse monitorzinho não me diz isso, né? Esse ícone não me diz isso Mas não é tão simples Não é tão complicado, na verdade De você entender Basta dar uma mexida ali que você já percebe o que faz Mas é uma empresa que cuida muito de detalhes Que a gente não vê no Gnome, não vê no Ubuntu, por exemplo Na tela aqui central, onde você tem o calendário e as notificações Existe esse botão aqui de não perturbe Que você pode habilitar Que provavelmente virá por padrão no Ubuntu ou no Gnome No futuro eu não vejo por que não Que é uma extensão que a System76 colocou Aqui no próprio menu de configurações você também vê A questão de mais opções para reiniciar, bloquear a tela Ativar o modo noturno, hibernar, alguma coisa do tipo por aqui Você também tem acesso às configurações de rede E algo que não existe no Gnome, no Ubuntu por padrão Que é um recurso também específico da System76 Que é o controle de bateria por performance Se você quer um uso mais balanceado Se você está querendo economizar a bateria do seu notebook Se você está querendo alta performance E esse notebook que eu tenho aqui não tem placas híbridas Mas se eu tivesse uma dessas placas híbridas Aqui eu também poderia alterar entre Intel e Nvidia De uma forma bem legal Beleza? Isso são algumas das novidades A gente pode ver também aqui pelo set de aplicativos Que a organização é um pouco diferente Essa questão da marcação do design Com contrastes, linhas mais grossas e coisas assim Você vê nos outros aplicativos Eu não diria que seja uma seleção de aplicativos enxuta É um pouquinho diferente do que o Ubuntu traz Mas ele traz bastante utilitários do Gnome Porém, ele não tem a Gnome Software Ele funciona de acordo com a PopShop Que é uma loja de aplicativos baseada na do Elementor iOS A gente pode abrir aqui o monitor do sistema Se a gente for ver aqui na aba de processos Você vai ver que existe o io.elementor.appcenter Que é justamente esse aplicativo ali atrás Se a gente finalizar ele aqui Você vai ver que ele fecha Beleza? E é uma loja muito legal Porque é por aqui que você vai instalar os seus programas É por aqui que você vai atualizar o seu sistema também Basta clicar aqui no instalado Se tiver atualizações ele vai te mostrar por aqui Esse ícone aqui em cima Indica que ele está verificando se existem atualizações de fato Para a gente fazer Acho até que deve ter alguma coisa aqui Ou não? Não, aparentemente não Se tivesse ele mostraria o número 1 aqui Ou 2 ou 3 Dependendo da quantidade de atualizações Você pode pesquisar por aplicativos aqui também Por exemplo, o Gimp E aí fica bem fácil de você instalar Tem um visual que me agrada É simples, é funcional Não tem aquele sistema pague o que quiser Lá do Elementor OS Apesar de ser a mesma loja E tem alguns recursos a mais Que a loja do nosso amigo Elementor não tem Que é esse ícone de engrenagem aqui Que permite que a gente gerencie as sources Os repositórios do sistema Onde a gente pode configurar os PPAs Por exemplo, etc Inclusive tem opções avançadas Aqui tem os updates Extra sources Se você quiser adicionar um PPA, por exemplo Você cola ele aqui Tudo graficamente O Ubuntu, o Mint Também tem essa interface Só que ela funciona de uma forma diferente Tem um visual um pouco diferente Aqui eu acho que até tem alguns recursos a menos Em comparação com outros Mas provavelmente tem tudo do que você precisa Aqui a gente também vê que existem Alguns PPAs Repositórios de terceiros Do próprio PopOS Que vão te trazer alguns softwares Que por padrão talvez não estivessem Na loja de aplicativo Em formato .deb Aqui a gente não tem Snap E nem Flatpak por padrão Claro, você pode habilitar o suporte a isso Você pode até instalar Gnome Software Se você quiser Mas o Spotify é uma versão empacotada Pelo próprio pessoal do PopOS Que você vai ter aqui pra instalar Eu perguntei pra eles pelo Twitter Como a gente fazia pra sugerir aplicativos Pra serem incluídos na loja E eles não me responderam no momento Mas aqui tem algumas Algumas seleções, digamos De aplicativos que são bem peculiares E bem certeiras Assim, eles estão procurando atender O público deles Que é especialmente os compradores Obviamente dos computadores deles Mas como eles falaram naquela entrevista Os Creators Makers Builders São as pessoas que fazem algo São programadores São criadores de alguma coisa De, sei lá, designers Ou qualquer coisa assim E você tem também Steam aqui Já disponível pra você instalar Você tem o Slack aqui Que é bastante utilizado Em empresa A gente utiliza no Diolinux também Telegram tá por aqui também Você vai ter o Atom Visual Code Visual Studio Code Você vai ter também Por exemplo O Lutris Pra você que gosta de jogar Já direto aqui No repositório do PopOS É uma das primeiras distros A colocar no repositório oficial E não no repositório da comunidade O Lutris Que é a ferramenta que a gente usa Pra fazer Pra jogar basicamente A gente tem várias lives Diariamente Lá naquele canal Que não se deve pronunciar Aqui no YouTube Que você pode acompanhar O link tá aparecendo aí E eu acho que não tem muito o que dizer Na verdade É realmente bem simples De você utilizar essa loja Eu estaria sendo repetitivo Porque eu já estaria falando Coisas que eu falei Na outra review Do PopOS Ele tá mais equilibrado Em termos de gasto Tudo bem que eu tô gravando Aqui a tela E isso sempre consome recursos Mas ele gasta Basicamente a mesma coisa Que um gnome tradicional Vai gastar Ele tá usando um pouco mais Aqui porque a gente tá Eu abri alguns aplicativos Abri o Chrome e tal Então sempre tem alguns processos ali Mas pensando aqui Antes de eu instalar Todas as coisas Que eu uso pra trabalhar nele Aqui Ele tava utilizando Cerca de uns 600 A uns 700 800 MB de RAM O que eu acho que é Perfeitamente decente Pra um sistema De hoje em dia A menos que você precise De muito menos que isso Por qualquer motivo que seja Ele já vem com o LibreOffice Aqui Como você pode ver Os quatro aplicativos básicos Da Switch e LibreOffice No lugar de um GDeb Como eu falei Ele não tem a Gnome Software Então instalar pacote .deb Teoricamente não rolaria Mas você tem aqui O Add Que é um instalador De pacotes .deb Então digamos aqui Eu tenho O Google Chrome Ele vai abrir aqui Com o Add Eu posso arrastar Igual você faria No macOS Pra instalar alguma coisa E aqui eu posso Desinstalar Como ele já tá instalado Ou desatualizar Porque teve uma atualização Recente do Chrome aqui E eu poderia instalar Teria o botão de instalar Se ele não tivesse instalado É bem simples de utilizar Ele também funciona Se você der dois cliques Ou clicar com o direito aqui Enfim Ele abre sempre Com o mesmo aplicativo Outra novidade Bem legal E muito bem-vinda É aqui Nas configurações Do sistema Você pode ver Que mesmo que muita coisa Esteja traduzida Onde houve Algumas modificações Feitas pela equipe Do Popo OS Ainda não tá em português E aparentemente Ele não traduziu Você tá usando o Popo OS Essa parte tá traduzida Pra você Porque pra mim Não traduziu De alguma forma Appearance Seria a aparência Que é onde No Ubuntu Ali naquela região Você teria a seção Dock Pra mexer com a barra Do lado esquerdo O Popo OS Não tem isso Mas aqui em aparência Além de você alterar Os wallpapers Você tem a opção fácil De ativar o Dark Mode Que fica aí Com o teminho escuro Se não Você teria que utilizar O Gnome Twix Como a gente faz No Ubuntu Pra ativar o Dark Mode Do Yaro Que é o Yaro Dark E você também tem a opção De ativar o modo Slim Isso aqui é uma coisa Do tema Adapta Que foi feito Provavelmente Como base Desse tema aqui Do Popo OS Se eu não me engano Eu tinha falado Disso na outra review Que eu fiz Da outra versão Do Popo OS E ele tava muito mais próximo Do tema Adapta Inclusive O próprio tema de ícones Eu achava mais próximo Particularmente Eu gostava mais Daquele lá Mas a gente tem isso aqui Aqui Que é uma coisa boa Sem dúvida nenhuma E aqui em dispositivos Na parte de telas Não aparece aqui Porque a resolução Da tela desse computador Aqui é pequena O suficiente Mas Ele tem O sistema De escala Fracionada Ele tem Na verdade Ele procura Ajustar a escala Para telas De alta definição Automaticamente E você tem Aquele recurso Que agora é um recurso Experimental no Gnome Mas provavelmente Vai ser aí padrão Num futuro próximo Que você consegue Botar para funcionar Tanto no Wayland Quanto no Shorg Ah e claro Esse notebook aqui Esse laptop Ele é touchscreen Então eu consigo Utilizar ele também De forma Sensível ao toque Eu posso tocar na tela E utilizar ele normalmente Apesar disso Apesar de ter várias coisas Boas Vários complementos Várias extensões Existem coisas Que eu sinto falta Como por exemplo Os indicadores Então eu vou abrir Aqui o Gnome Twix Que é uma ferramenta Que eu instalei Existe um pacote De extensões Também no repositório Do Ubuntu Que você pode instalar E por aqui Eu adicionei algumas Que são bem interessantes Por exemplo A gente tem aqui Dá para ver claramente A opção de Do Not Disturb Que é aquela Ferramenta aqui Que também não está traduzida Eu não tinha comentado Isso antes Mas não está traduzida Desktop Icons A mesma extensão Do Ubuntu Com os mesmos Mesmos recursos E limitações Beleza Que você tem aí O desktop ativo Por causa dela Você também tem Aqui ativo O Pop Battery Icon Fix Eu não sei exatamente Qual é a função Dele Mas eu acho Que tem a ver Com mostrar O ícone da bateria De acordo com O nível de carga Ou alguma coisa Do tipo Então é um recurso Que eles colocam mais O Pop Shop Details É um recurso Que eles adicionaram Para integrar A Pop Shop Que é a lojinha De aplicativos Aqui no sistema De notificações Ah, inclusive Eu não tinha comentado Isso, mas Assim como No Elementor OS Caso você tenha Um driver Que seja necessário De instalar Ele vai aparecer Aqui na parte De instalados Ou como Uma alternativa Para você Instalar esse driver Caso ele não Esteja disponível Mas No site Do Pop OS Você consegue baixar Tanto uma versão Já com o driver NVIDIA Se você for usar Em hardware Com NVIDIA No seu desktop No seu notebook Com placa híbrida Por exemplo Ou já Voltado para Intel e AMD Que usa o driver Open source Usa o mesa driver E tal Então basta você Selecionar o que você quiser Tem a parte aqui De botões de suspensão Então que está ativado Entre outras coisas Mas Uma das coisas Que eu sinto falta Para falar a verdade É da Ubuntu Doc Ou da Dash to Doc Eu acho Algo que é Extremamente útil Você ter Uma doc Aqui Mesmo que ela Se esconda Quando eu maximizar Uma janela É mais rápido Para achar Um aplicativo Favorito Justamente Apesar de que A gente tem o lance Do gnome De ficar utilizando Assim Eu gosto De ter a doc Ali do lado Me julgue Beleza A gente também Tem aqui O system power Management Que é aquele sistema Aqui Que eu tinha Mostrado Para vocês Também Funciona através De uma extensão Para colocar Esse recurso Para o usuário Ainda que o recurso Em si Seja de código A extensão A interface Para ele E outra coisa É o Ubuntu App Indicators Que aparece Aqui nessa parte Superior Eu não sei Se vai aparecer Agora Mas por exemplo Ele diria Para mim Que o Simple Screen Recorder Está gravando A tela Talvez Se eu reiniciar Se eu reiniciar O gnome Eu consiga Ver esse tipo De coisa Talvez Não Não sei Mas pode ser Que eu acabe Zicando A minha gravação Vamos descobrir Agora Aparentemente Eu não ziquei A minha gravação Mas também Não ativou Talvez Eu tenha que Encerrar a sessão Alguma coisa Do tipo Mas ele me mostraria O indicador Do Simple Screen Recorder Aqui em cima Do Dropbox Do Google Drive Alguma coisa Assim Do Insync No caso Do Discord Da Steam Enfim Tem um monte De aplicações Que utilizam Esse recurso E na entrevista Que a gente fez Com o Jorge Do Gnome Ele tinha explicado O porquê Dessa remoção Que a ideia É fazer a integração Com as notificações Aqui O que faz muito sentido Mas chegou O ponto Que a ideia Era remover Para tentar Forçar As pessoas As empresas A fazerem Um sistema Que funcionasse Através Das notificações Do Gnome Mas acho Que não funcionou Faz muito tempo Já que está assim E faz muito tempo Que eu não vejo Ninguém falar Que vai mudar Talvez Porque Seja um recurso Útil Vamos conversar Aqui E vamos se entender Porque é um recurso Útil Tanto é que As distribuições Têm adicionado isso As que customizam Mais o Gnome Curiosamente Não é o caso Do PopOS Mas é o caso Do Manjaro É o caso Do Ubuntu Por exemplo Que são distros Que também carregam O Gnome Para usuários Domésticos Digamos assim E eles fazem falta É uma extensão Muito popular Sem dúvida nenhuma Então é uma das Que eu costumo Ativar ali também E aqui eu vou Da verdade Dar uma dica Que eu achei Recentemente Eu não conhecia Essa extensão Ela está aqui Sobre o nome De Hide Top Bar Muita gente Reclama sobre o aproveitamento De espaço De espaço Porque a barra Aqui de cima Etc E tal Um dia a gente Vai medir com uma régua Isso aí Para ver se realmente Ocupa todo esse espaço Mas beleza Ativa aqui Essa função A gente ativa Esse Hide Top Bar E aí Olha só Que interessante Vamos pegar Por exemplo O Nautilus Aqui Está vendo Que a barra Se esconde Quando você maximiza Ele vai ocupar Todo o espaço Disponível na tela Beleza Você vai perder Algumas informações Mas se a sua ideia É trabalhar completamente Tela cheia É uma alternativa E essa extensão Ainda tem alguns recursos extras Talvez eu faça um vídeo Somente a respeito dela E aqui Claro Eu também Adicionaria Na parte aqui De Barra de título Da janela Os botões De maximizar E minimizar Também Porque Eles são úteis Querendo ou não Se tornar mais prático Muitas vezes Para você manusear Uma janela Ainda que o conceito Do gnome Seja Você trabalhar De uma forma Diferente Eu prefiro Esse conceito Meio termo Sabe Prefiro Esse tipo De coisa Então Essas são Algumas modificações Que eu faço O lance Das áreas De trabalho Funciona assim O PopOS Tem um sistema Customizado De teclas De atalho Também Por exemplo No Ubuntu Para você mexer A janela Para cima E para baixo Você tem que apertar Ctrl Alt E A Zero Keys Para cima E para baixo Aqui no PopOS É só segurar A tecla Super O que é uma Teclinha menos Na verdade Quando você está Trabalhando Você não sente Tanto assim Mas é um toque Legal Sem dúvida Nenhuma Pode ser Que aumente A sua Produtividade E é basicamente Isso Pessoal Lógico Consegui cobrir As principais Novidades Dessa versão Aqui do PopOS É de longe É de longe A melhor versão Que eles lançaram Especialmente Por causa Do Gnome Super otimizado Na versão 3.32 Que realmente Faz muita Diferença Em relação As versões Anteriores O restante Das coisas Que eles Incluíram Também São toques Muito legais A parte De não Perturbar O controle De bateria O controle Das placas De vídeo Permutáveis É uma coisa Muito legal Também A parte De habilitar O dark mode Facilmente Tem um repositório Bem rico Eu diria Através Do repositório Do próprio Ubuntu Com a adição De alguns Aplicativos Que eles Colocaram Você pode Habilitar Suporte A snap E flat pack E é uma Distribuição Bem interessante Com suporte Oficial Por parte Da empresa Eles tem Um chat De suporte Para ajudar Você Além do Fórum E tudo mais É uma Distribuição Relativamente Pequena A gente Pode dizer Em comparação Com outras Mais populares Do mercado Como Talvez Fedora Ubuntu Debian Suzy Red Hat CentOS E tal Mas é uma Distribuição Com foco Empresarial Também Que vem Surgindo De uma Forma Bem interessante Trazendo Vários Recursos Legais Usando Essa base Bem popular Do Ubuntu Trazendo Recursos Bacanas Do Elementor OS Trazendo Recursos Bacanas Do próprio Gnome E aprimorando Alguns Detalhes Eu espero Inclusive Ver Algumas Coisas Que a gente Tem No próprio OS Em outras Distros Ou no próprio Gnome Por padrão Como o lance Do Não Perturbe Que eu tinha Mencionado Entre outras Coisas Ativação Do Dark Mode E etc Porque os temas Escuros Sempre existiam Não tem porque Não colocar De uma forma Acessível Ali Para o usuário Simplesmente Clicar na parte De aparência E trocar Para o que ele Quiser Assim como Eu gostaria De ver mais Recursos Dentro do Gnome Tweaks Que estão Hoje Dentro do Gnome Tweaks Dentro Da central De controle Do Gnome Seria legal A gente ter Mais Derenciador De configurações Do sistema Mas é isso aí O que você achou Do Papo S Está utilizando Quer baixar Link aqui na descrição Gratuitamente Para você testar Apesar deles Serem feitos Do sistema Ser feito Pensado Nas máquinas Da System Seven Six Isso não significa Que você precisa Utilizar somente Nessas máquinas Então fica a seu encargo E testar E dar uma brincada Com ele Até o próximo vídeo Não esqueça Do seu like Falou